Oi pessoal, bora lá, né, começar aqui com o nosso Decimus 4, só quero dar uma olhadinha, a gente precisa ter violão e guitarra level 3, que vai começar quinta-feira. Eu tenho violão e guitarra level 3, deixa eu dar uma confirmada aqui. Eu tenho level 4, então tá tudo beleza, né. Gente, vamos contratar serviço de manutenção que tamo precisando, hein, gente. Eu queria ver esse plano da vizinhança. Que faz tempo que eu não posso votar, né, nesses negócios da vizinhança, que estranho que eu não posso votar. Eu tenho diploma de mixelogia. Oxi, tá, né. Por que que o nosso bebezinho, ele tá dormindo? Aqui tá falando da sede. Os vampiros não sentem sede com muita frequência, mas lembre-se de beber de outros sims ou de comer frutas de plasma. Quando isso acontecer, do contrário, eles podem atacar um sim, qualquer sem aviso. Como que eu consigo essa fruta de plasma? Eles enviaram alguma fruta de plasma pra mim comer? Gente, no Decimistris, quando eu tirava o pira, a gente tinha uma fruta de plasma, né. Ela tá meio com fome, sede estranha. Vamos ver se a gente tem como comprar segredo de vampiros. Vamos procurar informações sobre vampiros e comentar. Semente de alho, petisco. Comprar sementes. Será que tem plasma? Mágicas. Será que essa mágicas? Talvez em plasma nisso daqui? Vamos abrir pacote de semente. Veio plasma, mandrágora e raiz de valvéria. Onde que eu consigo plasma? Essa fruta de plasma, gente, que eu não estou achando. A gente tem que ficar bebendo plasma do nosso querido aqui. Eu tenho esses pontos de poder. Posso detentar pela personalidade da pessoa. Posso ver morcego. Hum, isso aqui eu quero. Nossa artesinação, sempre bem-vinda. E o que? Usando-nos energia vampírica. Vamos usar isso daqui. Eu vou usar, eu quero usar isso daqui. Eu quero esses dois. Só que depois a gente tem que utilizar nosso ponto fraco, né. Que a gente tem que ter um ponto fraco, né. Que legal, né. Só que não. Fruta de plasma, por aqui. Então eu quero vir atrás dela. Isso daqui é a fruta de plasma. Flor de acônito. Consulobis, homem para ter acônito. Armadilha de mosquito. Desse silvestre. Não tem nada dessa armadilha. Eu quero a fruta de plasma. A lara que aqui tem. Flor de acônito. Só tem acônito aqui. Não tem nenhuma plantação. Aqui, gente. Vou passar fogo. Mas se tiver plasma na hora de a gente colher. Como que a gente é azarado. Né. Olha, tem uma caverna ali. Tem que comprar no computador. Mas eu procurei no computador e não tem. Espera que eu... Plasma, não. Hã? Pé de fruta de plasma. Vamos lá. Vamos ver. Ah, mas ela ainda não tá. Ela não tá pronta ainda. Ah, mas a gente não pode colher. Que legal. Não tem pé de plasma. Que eu vou tentar comprar plasma líquido. Ou ficar fazendo a babá do meu filho de refém. Pra gente ter plasma, né. Isso que a gente vai fazer. Vou fazer isso? Gente, por que tem lama se eu não tenho cachorro, gente? Mas tudo bem, tudo bem. Vou tentar procurar aqui. Se eu achar, eu volto pra vocês. Eu fiquei dando uma pesquisada e eu achei a forma mais fácil de ficar pegando plasma do nosso querido amigo. Mesmo. Então eu vou fazer isso. Ficar pegando a... Do amigo mesmo. O que você tá fazendo, menino filho? Vamos tomar um banho. Falta fedida. Vamos dar banho no nosso filho, né. Porque tá fedorentinho ele. Vamos lá tomar banho, meu filho. Vamos lá. Claro que a sede diminui, mas... A sede passa... É devagar, mas a sede tá indo rápido, né. Mas tudo bem. Ele tá aqui, pensei que tinha ido embora. Vamos adicionar a história no Cingran, né. E depois a gente vai conferir a linha do tempo. Todo mundo tem sono. Porque a energia vampírica dela não tá grande, né. Então... Vou vir aqui, vamos gravar um vídeo sobre... Uma dica de beleza. Eu comprei um livro sobre segredos de vampiros. Pra gente saber mais informações. Pra gente subir o nosso nível de vampiro também. Nossa, o filho tá brincalhão, né. Ele tem comida ali. Ele tá comendo, ele tá comendo. E ela tá fazendo dicas de beleza. Ah, ela tá fazendo delineador. Hoje é aniversário do Stefan? É isso mesmo, produção? Não, é amanhã. Não é hoje. Que hora que eu vou trabalhar? Eu vou quinta-feira. Hoje é quarta. Vamos preparar uma festinha de happy birthday pro Stefan. Cadê dar uma festa? Cadê? Aqui, eu achei... Planejar um evento social. Aqui, a gente vai planejar a festa de happy birthday do Stefan. Eu não posso ir, gente. Eu tenho um bebezinho pra cuidar, gente. O povo esquece que a gente tem filho, né. Hoje o vídeo foi enviado. Tenho como publicar... Vamos... Festa assombrosa, festa fantasia. E cadê? Dia de brincadeira do bebê, não. Festa de aniversário. Vamos lá. Quem vai ser o aniversariante? Vai ser o Stefan. Convidados. Vai convidar, né? Vamos convidar esses aqui. Tem que convidar o pai, né? Tá, vai ser na nossa casa mesmo. Residência Vilela. Vamos lá. Vamos fazer mais escolha. Vamos assar um bolo para o nosso Stefan. Não, gente. Não é aqui, não. Não sei muito bem cozinhar bolo. Vou fazer um bolo de hambúrguer, não. Eu acho que vou fazer um bolo de coco pro Stefan. É o pai do Stefan ali. Eita! Gente... Eu acho que eles esqueceram que tem gente normal aqui pra ele ficar mostrando as habilidades dele de vampiros, né. Eu acho que tem pouco vampiro nessa cidade. A gente tem que ir mais pra frente e transformar. Só não vou transformar o Nobuya porque a gente se alimenta dele, né. Só por isso. Talvez eles transforme o Stefan também. Mas o Nobuya, ele é humano e a gente precisa aqui de uma pessoa pra gente se alimentar, né. Ó, até o Papai Noel tá aqui. Eu tô pensando em ter um outro filho com um vampiro. Gente, o bolo ficou... Tadido o menino com esse bolo, gente. Mas tudo bem. Vai ser esse, né. Vamos acrescentar velas de aniversário. Hoje tá um dia quente. E vamos envelhecer sim. Vamos trazer... Não? Stefan, vai lá soprar velas. Pedir ajuda para soprar zela. Vamos lá, Stefan. Vamos lá soprar velinhas. Que é seu happy... Seu aniversário, Stefan. Vai lá, Stefan. Para seu happy birthday. Deixa eu tirar uma fotinho só pra comemorar esse momento dos dois aqui. Que o Stefan é muito... Lindinho, gente. O Stefan é muito lindo. Happy birthday, Stefan. Ele vai envelhecer. Onde que o Stefan tá indo pra envelhecer, gente? Onde você vai, Stefan? Gente, o Stefan... Onde você vai pra envelhecer, vai linda? Opa, Stefan envelheceu hoje. Eu vou escolher que ele vai ser social. O mental, gente. Eu vou ser social. E vou ir aleatório. O stress dele, ele vai ser guia. Olha, o Stefan, ele é muito bonitinho. O Stefan, gente. O menino pro origem, ele vai ser, né. Deixa eu limpar a casa aqui. O Stefan consegue usar isso daqui? Ah, ele consegue usar. Porque senão eu falei, eu ia jogar fora isso daqui. Ele pode remover as elas pra poder todo mundo celebrar. E comer o bolinho de aniversário dele, né. Vamos pegar um pedaço. O Stefan, ele quer o seu quê da vida? Ele quer ser um jovem. Jogar partidas de xadrez. Ler. Depois eu fazer atividade de casa. Porque ele quer ser um aluno. Talvez ele vire um médico. Não sei o que o Stefan vai querer fazer. Na vida, né. Nossa, o outro tá cantando. Olha a música que eu tô cantando aqui da casa, gente. Ai, vamos responder os comentários, gente. O outro tá gravando um vídeo triste. Ai, é para dar risada desse povo. Queria saber onde tá o meu enciclopédia vampírica, hein. É aqui que tá? Não, não é aqui. Onde é essa daqui? Enciclopédia vampírica. Vamos ler enciclopédia vampírica. E vamos lá, né. Mais pra frente, eu quero juntar dinheiro pra comprar uma casa. Pra aumentar o quarto, né. Porque ninguém merece ficar vivendo nessa casinha pequenininha que a gente tá, né. Vamos aumentar o dinheiro pra gente poder comprar uma casa melhor, né. Vou comprar uma cama boa pro menino, que ele merece, né. E o que acha isso daqui, hein, pra ele? Olha que linda pro Stefan. Olha, muito lindo. Amei aqui. Amei a caminha dele. Muito chique pra ele. Bem tipo de um príncipe que ele é. Tá gravando vídeo? Tá. Produtos de beleza. Depois eu vou ler a enciclopédia vampírica dela. Stefan, você não comeu, menino. Não, não é pra fazer pedido, não, menino. Gente, pode apagar. Remove a vela. Remove a vela, Stefan. Ela precisa comer o bolo. Por que você não comeu o bolo, Stefan? Pega um pedaço. Tá todo mundo indo embora, né. Já que ele tá aqui, vamos, né. Vampírico. Vamos preparar o plasma. Obrigada, Elce. Muito obrigada. Eu sei que eu mereço mesmo essa promoção do trabalho. Vou ter que contratar o serviço de manutenção, né. Vamos lá, vamos lá com ele. Antes que ele... Embora que ele não tem ninguém aqui. E a gente vai beber o plasma dele pra ninguém ver. Que a gente é vampiro e que a gente bebe o plasma dos inocentes. Guarda o bolo do nosso filhinho. Tem mais um bolo aqui. Ele é babá do nosso filho, né. Só que não, nosso filho não precisa mais de babá. Mas ele só é quando a gente precisa, né, de plasma. Só por isso que a gente precisa dele mesmo. Cadê? Vamos ler o livro, né. Eu quero aumentar meus negócios de vampiros. Então eu preciso ler esse livro. Eu descobri um pouco mais sobre vampiro. Eu li que os sapos são a fonte valiosa de material para criar os nossos próprios pacotes de plasma. Então já é quarta-feira, gente. É 20 horas. Tem algum negócio pra gente pescar aqui? Olha, um cachorinho, gente. Que lindo. Depois eu acho que eu vou pegar um... Depois eu acho que eu vou adultar um cachorrinho. Tô querendo. É oito horas da noite e a gente não vai queimar, né. Que bom que a gente não vai queimar. E aí vamos tentar pescar algum sapo. Ou a gente encontrar um sapo por aqui. Que seria muito bom. Pra gente poder fazer plasma. Será que dá? Eu acho que dá, né. A Juliana pescou uma barra de ouro, gente. Tá procurando um sapo, né. Mais uma barra de ouro também. Seis mil, similhões. Uma barra de ouro.